Você se incomoda com esses barulhos? Se você se incomodou com isso ou conhece alguém que se incomoda extremamente com isso, isso é um problema chamado misofonia. Isso pode diminuir muito a qualidade de vida da pessoa e pode trazer diversos problemas. Fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te explicar tudo sobre o assunto. Olá pessoal, eu sou o Dr. Mohamed Saada, otorrino laringologista e hoje vamos falar de um tema muito pouco abordado, que é a misofonia. Parece um problema que é uma frescura. A pessoa se incomoda com sons de mastigação, de mastigar batata, coisa crocante, pipoca, sons produzidos pela boca, como ou mastigação, ou até mesmo respiração. Então quem tem esse transtorno sofre muito. Isso pode levar à ansiedade, depressão, isso pode levar à fobia social e muito mais. Então vamos falar tudo sobre o assunto. Mas antes, clique aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho. Nosso canal está crescendo muito graças a vocês e tem muito conteúdo de qualidade. Não deixem de ver os outros vídeos. Tem muito conteúdo de qualidade que pode trazer mais qualidade de vida e conhecimento para vocês. E agora vamos lá falar sobre misofonia. Bora para o vídeo. Misofonia é um transtorno no qual a pessoa não tolera alguns sons, como por exemplo, produzidos pela boca, como mastigação, mastigar alguma coisa crocante, como batata, pipoca, torrada. Como depois que a pessoa come, ela fica limpando o dente com a boca, fica fazendo... Fica fazendo esses barulhos, isso é intolerante para quem tem esse problema. Ou, por exemplo, fica pigarreando, fica coçando o olho, faz um barulhinho, fica fungando o nariz. Então essa pessoa passa a ser tachada como chata, como uma pessoa frescurenta, como uma pessoa não tem o que fazer. E esse transtorno, ele vem na infância. Coitado das crianças que tem esse transtorno. Porque se ele reclamar para um adulto, isso é entre 9 e 13 anos de idade. Se ele reclama para um adulto que fala, ah, para de comer desse jeito, está me irritando. A mãe vai olhar, o pai vai olhar para o filho e falar, vai te catar menino. Eu como do jeito que eu quero. Quem é você agora? Agora você vai me falar como que eu vou comer? Ou, por exemplo, ah, para de fazer esse barulho. Fala, para você com essas frescuras. Então temos que levar em consideração essa queixa, tá? Isso é um transtorno e na vida adulta isso pode piorar. E quanto antes identificarmos e quanto antes corrigirmos, vai gerar menos sofrimento para a criança e para o adulto que sofre com isso. Então se você conhece alguém que tem esse problema, não julgue esse problema. Saiba que isso é um transtorno e isso deve ser tratado. E como devemos identificar essa pessoa que tem misofonia? Porque às vezes eu posso fazer um barulho e a pessoa pode se irritar e falar, ah, come direito aí, vai, para com isso. Muitas vezes isso pode não ser misofonia. Às vezes a pessoa realmente está fazendo um som que é desagradável, que está incomodando todo mundo na mesa. Então se a pessoa começa a comer de boca aberta o tempo inteiro com barulho alto, alguém vai chamar a atenção e falar, ah, para de comer desse jeito porque não está legal. Você está no meio de uma mesa aqui, para com isso. Só que quem tem misofonia não é desse jeito que ela vai reagir e não é desse jeito que ela vai interpretar esse som. Quem tem misofonia, ela se incomoda com sons onde a maioria das pessoas não estão se incomodando. Então às vezes é uma respiração, uma pegarriada ou comer normal. Quando comemos, fazemos barulho e esse barulho incomoda a pessoa que tem misofonia. Então como vamos identificar que isso é um transtorno? Primeiro, a pessoa vai reagir de forma agressiva. Ela vai ficar transtornada, vai ficar agitada e aí ela pode reagir de forma agressiva. Fala, para com isso! É insuportável o jeito que você come e ali pode gerar uma discussão. Ou por exemplo, a pessoa fala, meu, já é pela décima vez que eu falei que isso daí me incomoda, me irrita, para com isso. E a pessoa joga os talheres e sai da mesa e vai se isolar. Ou mesmo a pessoa começa a se isolar. Quando a família vai comer, ela deixa a família comer e depois ela come. Fala que tem trabalho, come no quarto, come isolada. Então isso é um transtorno que precisa ser identificado. E daí começa a ramificar vários problemas. Isso pode ser uma avalanche de problemas, inclusive psicológico, para essa pessoa. E esse som vai gerar o que nessa pessoa? Primeiro, a pessoa vai ficar extremamente irritada. Muitas vezes ela identifica que só ela está se incomodando. Então ela vai aguentando. E isso vai deixando ela cada vez mais nervosa, cada vez menos tolerante, cada vez mais agressiva. Agora imagina uma pessoa dessa, num ambiente familiar, ela vai gerar um estresse para a família inteira. E ela não vai gostar do que está acontecendo. Mas isso é incontrolável. A pessoa fica extremamente irritada com isso. Isso pode começar a gerar nessa pessoa dor de cabeça, dor no estômago, pode acelerar o coração. Então a pessoa fica com taquicardia. E a pessoa também vai começar a evitar ficar no meio da família. Então ela vai começar a ter fobia social. Ela se isolando, ela vai aumentar a ansiedade dela. Ela aumentando a ansiedade e dali começa um prejuízo atrás do outro. Então ela começa a construir uma relação interpessoal toda deturpada. Então às vezes um namorado, às vezes ela não vai conseguir se relacionar com ninguém. Ela não vai conseguir se relacionar com a própria família. Imagina com um namorado, com alguém. Então isso pode trazer um prejuízo incalculável para a pessoa. E essa pessoa precisa ser identificada e tratada o quanto antes. Então quando uma criança, entre 9 e 13 anos, onde começa a surgir esse distúrbio, deve ser levado em consideração. Então não podemos julgar que é uma frescura da criança e nem podemos repreender essa criança. Devemos procurar ajuda para poder tratar e isso não aumentar. E levar um prejuízo muito grande lá na frente, que é na vida adulta. Agora vamos pensar numa coisa. Uma pessoa que o start de tudo isso é uma misofonia. Como que vai ser se ela não ser tratada? Primeiro, ela vai começar a se isolar. Do isolamento vai vir uma fobia social, que pode levar a uma ansiedade. Essa ansiedade pode evoluir para uma depressão, porque a pessoa fica cada vez mais isolada. Vai prejudicar a relação interpessoal. Então se começa com 9 anos de idade, a criança começa a evitar amigos, a evitar familiares. Como que vai ser esse relacionamento, esse treinamento interpessoal, essa sociabilização dessa criança? Como que vai ser? É um prejuízo muito grande. Então a misofonia não é frescura. Já falei e vou repetir. Não é frescura. Isso deve ser levado em consideração. Se você conhece alguém que tem esse distúrbio, compartilha esse vídeo para essa pessoa. Faça ela assistir esse vídeo, porque isso pode ser a solução para ela. Ela pode procurar o tratamento, que vamos falar aqui adiante. Então, isso pode ser uma avalanche. Então, às vezes, um probleminha que é desse tamanho na infância, quando é identificado, a gente acaba com ele. Agora, se esse probleminha não acaba, aí aumenta, aumenta, aumenta. A criança começa a ser taxada de chata, pelos próprios familiares. A criança começa a ser taxada de metódica. A criança começa a se isolar. Aí começa outra taxação. Ah, fica isolada aí. É, essas crianças de hoje em dia só querem saber de celular, só querem saber de videogame. Será que só querem saber de videogame? Ou porque ela não consegue tolerar alguns sons? Então, o prejuízo é muito maior. Temos que ter um olhar um pouquinho diferente para criança e para adulto. E uma coisa que todo mundo deve fazer. Se algo incomoda alguém, nunca devemos julgar. Nunca devemos julgar. Primeiro, temos que agradecer a Deus por nós não termos esse problema. Como por exemplo, se a pessoa se irrita com o som de mastigar de batata, você não olha e julga essa pessoa. Você fala, nossa, graças a Deus que eu me incomodo com isso. Imagina se eu me incomodasse? Eu ia ficar totalmente isolado? Então, tenta se colocar no lugar da pessoa, que é ter empatia pelos outros. Saber que a pessoa está sofrendo. E você, com toda a graça que Deus te deu, com todos os benefícios e com a falta de alguns problemas, seja mais humano e tente entender o lado da pessoa. E tentar ajudar essa pessoa, nem que seja com uma palavra. Ou nem que seja não julgando essa pessoa. E nem retribuindo essa agressão. Então, vamos sempre aprender a entender o problema do outro. Por que será que a pessoa reagiu dessa forma? Quando você fala com alguém, alguém agressivo com você, por que será? Será que está acontecendo alguma coisa? Como que é a vida dessa pessoa? Será que ela está legal? Será que ela não está sofrendo um monte de problemas? Isso, inclusive, é treinamento aqui no consultório. Ninguém é 100% o tempo inteiro. E aqui nós tentamos deixar um atendimento impecável. Se um paciente chega agressivo aqui na recepção, a orientação é, procurem saber o que essa pessoa está passando. Imagine o sofrimento que tem atrás disso. Então, nós temos que entender o ser humano e nunca julgar. Então, vamos lá para alguns sons que a pessoa pode se irritar. Como falamos, mastigar de coisa crocante. Ou simplesmente o fato da pessoa estar mastigando e fazendo barulho. Como, por exemplo, quando você come pepino, quando você come uma maçã, quando você come uma torrada, batata. Às vezes, é o limpar do dente. Ficar... Às vezes, é o pigarrear. Ficar... A pessoa fala, pelo amor de Deus, para com isso. Então, a pessoa começa a ficar irritada com quem está pigarreando. Voz anasalada. Tem gente que tem pavor de ver uma pessoa com a voz anasalada. Então, isso vai gerar muita irritabilidade. Fungar o nariz. Ficar o tempo inteiro. Coçar o olho. Sons de tic-tac do relógio. Relógios com ponteiro. Ficar... Voz sussurrada também. Então, se a pessoa fala desse jeito... Para algumas pessoas, incomoda demais. Para outras pessoas, não é nada demais. Mas, para outras, isso causa uma irritabilidade muito grande. Então, existem alguns sons que podem alterar. E, às vezes, não é nem som com a boca. Mas, uma TV ligada no ambiente. A pessoa está estudando, está com uma TV ligada no ambiente. E, como eu falei, muitas vezes, nós podemos nos irritar com algum problema e nos incomodar. Mas, quem tem misofonia, ele reage de uma forma muito intensa. Agressiva. Às vezes, deixa o ambiente. Então, ele é muito mais intenso na sua reação. Agora, falando do tratamento. Então, assim. Quem tem misofonia, ela pode ser ansiosa. Pode ter um perfil ansioso. Ou, ela pode estar ansiosa. Qual é a diferença dessas duas coisas? Muitas vezes, a pessoa já tem um perfil ansioso. Já é ansiosa. Já sofre com isso. Tudo que ela vai fazer, ela tem uma ansiedade ali generalizada. E, isso só é mais um problema para ela ter ansiedade. Ou, às vezes, a pessoa não é ansiosa. Mas, por ela ter a misofonia, e ninguém compreender o fato dela, e ela se irritar com esse problema, e todo mundo achar que é frescura, pouco a pouco, ela pode começar a ficar ansiosa pela própria situação. E, aí, a gente tem que identificar se a pessoa está ansiosa, ou se a pessoa é ansiosa. São coisas totalmente diferentes. O que eu vou falar para vocês de uma paciente que tinha tontura. É um tipo de tontura que é um cristalzinho solto dentro do labirinto. Inclusive, essa pessoa passou com vários especialistas, passou com neuro, passou com psiquiatra, e não melhorava por nada. Então, ela começou, fez todos os exames, tomou medicamento, fazia e não melhorava. Aí, ela reclamava para os familiares. Ah, eu deito, sai tudo rodando. Aí, foi encaminhada. O doutor Rino foi para o neurologista, para saber se era alguma coisa neurológica. O neurologista avaliou, tudo mais. Tudo normal. Então, vamos para o psiquiatra. A família começou a desconfiar, começou a achar que era frescura. Então, nunca devemos julgar. Esse que é o ponto. Nunca devemos julgar. Começou a achar que é frescura. Começou a achar que a pessoa está fazendo manha. E, aí, foi o rumo para o psiquiatra. O psiquiatra falou, ó, você está com uma ansiedade extrema. Vamos tratar a ansiedade, a depressão e tudo mais. Você já passou no torrino, no neuro, todo mundo descartou o seu problema. Então, isso é um problema. Você está somatizando. É um problema de ansiedade. E, aí, a paciente passou comigo. Ela falou, doutor, você é minha última esperança. Eu estou com uma tontura violenta. Fazem dois anos. Pedi demissão do meu emprego. Eu estou pensando em fazer uma besteira. Aquilo me impactou demais. Falei, tá bom. Vamos lá. Ela falou, doutor, eu tenho uma tontura assim, assada e tal. Só que esse tipo de tontura costuma melhorar e piorar. Só que, no caso dela, ficou ruim o tempo inteiro. E, aí, ela já fez exames para labirintite, já fez tudo e não melhora. Falei, olha, a única coisa que está faltando aí pode ser um cristalzinho solto dentro do labirinto. Não parece ser. Essa história clínica não parece ser de cristal solto dentro do labirinto. Mas, vamos fazer a manobra. Se for, nós fazemos a manobra e você sai daqui sem tontura. Se não for, nós precisamos investigar. Eu sei que você está ansiosa. Na verdade, você está ansiosa por causa desse problema, não que você tenha ansiedade. Ela, ai, graças a Deus, pelo menos uma pessoa me entende. E, aí, eu falei, vamos com calma. Ela falou, doutor, é minha última esperança. Aí, fomos, fizemos uma manobra para ver se era e o olho dela começou. Falei, graças a Deus, você vai sair hoje daqui sem tontura, se Deus quiser. Você tem um cristalzinho solto dentro do labirinto. Aí, fizemos a manobra. A paciente ficou zerada, sem tontura nenhuma. Por que eu estou falando de tontura se o negócio é de misofonia? Porque isso tem relação. E, aí, fizemos. Na semana seguinte, para eu reavaliar ela, ela parou a tontura, não teve mais nada. Trouxe o familiar junto. E o familiar falou, doutor, a gente estava desconfiando. Aí, eu expliquei um, dois, três, o passo a passo de como que é a doença. Aí, eles falaram, poxa vida. Às vezes, a gente julga e não sabe nem o que está julgando. É fácil a gente falar, está com ansiedade, está com isso, está com um problema. Eu sei que essa paciente reviveu. Dali para frente, ela voltou a viver. E ela estava até pensando em fazer uma besteira. Lógico que ela tinha um perfil ansioso, depressivo, porque muitas pessoas não vão tirar a própria vida por causa de uma tontura. Mas ela já estava cansada. Ela chegou num ponto X. Independente, não vamos julgar aqui. Mas, assim, temos que entender a pessoa. Temos que saber que a pessoa, às vezes, tem ansiedade. E, às vezes, a pessoa está ansiosa por causa do problema. Então, se ela é ansiosa, vamos tratar a ansiedade. Medicamentos podem ajudar. Se ela está ansiosa, vamos ajudar ela com uma terapia. Então, vamos lá. Vamos tirar. Por que ela está ficando ansiosa? Ah, porque ninguém me entende por causa disso, por causa daquilo. Porque eu me irrito muito quando eu estou no ambiente. Então, vamos para a terapia. Hipnose pode ajudar muito. Hipnoterapia. Tem vários tratamentos e várias frentes que podem melhorar isso. Medicamento pode ajudar bastante a pessoa. Fora tudo isso, a pessoa também pode começar pouco a pouco e ir melhorando com exposição ao som. Então, o que te incomoda? Ah, o mastigar. Então, vamos lá. Você vai sentar perto de alguém que mastiga desse jeito, só que você vai colocar um som competitivo. Que som é esse? Um som, uma música, por exemplo. Então, você pode colocar um fone no ouvido de música e o outro lado, você escutando a pessoa mastigar. E aí, você vai começar pouco a pouco a melhorar. Então, às vezes, tratou com medicamento para baixar um pouquinho o nível de ansiedade. Fez uma hipnoterapia, já está ali para poder começar a melhorar. Existe um tratamento que é mindfulness também, que pode ajudar bastante. E começou a colocar um som competitivo, essa pessoa vai sair de um patamar de irritabilidade aqui para cá. Então, ela começa a melhorar a qualidade de vida, ela começa a reviver, ela começa a interagir entre as pessoas. Ela começa a melhorar. E quando ela vê o benefício da interação entre as pessoas, esse incômodo automaticamente começa a cair. E aí, pouco a pouco, começa a diminuir o som da música, daqui a pouco ela tira esse fone, ela começa a ser exposta cada vez a ruídos mais intensos, até zerar essa misofonia. Muitas pessoas não zeram, mas ela melhora tanto que ela para de se incomodar. Então, pessoal, o que eu quero de vocês é que vocês entendam que existe essa doença chamada misofonia. Muitos médicos não sabem que existe essa doença. Então, você identificando isso, se você vai às vezes no médico e fala Ah, a minha filha se incomoda com esse barulho. Às vezes ele pode saber que não existe essa doença. Vai falar, ah, isso aí é normal, ah, deixa, ou passa batido. Então, o importante, o conhecimento é a coisa mais importante. Vocês sabendo deste problema que existe, vocês podem tratar, vocês podem procurar ajuda ou até mesmo começar pouco a pouco a mudar algumas coisinhas para poder ajudar essa pessoa que está com misofonia. Então, número um, o importante é vocês saberem que existe este problema que é a misofonia. Número dois, nunca vamos julgar ninguém que está se incomodando com qualquer coisa, seja ele com barulho, seja ele com algum som, seja ele com qualquer coisa que seja. Sempre vamos entender a pessoa, qual que é o problema dela. Nós estamos aqui para ajudar. Eu como médico, vocês como pacientes, o outro como irmão, o outro como pai. Então, por que essa pessoa está se incomodando? Você faz essa pergunta, por que ela está se incomodando? Será que é uma coisa que incomoda? Incomoda? Irrita? Será que, como que está isso dentro dela? A gente vai ter empatia pelas pessoas. Então, nunca achar que é frescura. Porque para mim que eu não me incomodo e a pessoa se incomoda, para mim é frescura. Porque eu não me incomodo com isso. Ué, eu já sempre fui, sempre escutei esses barulhos, nunca me incomodei. Por que essa pessoa vai se incomodar? Porque ela se incomoda. Pronto, ponto final. O que a gente pode fazer é ajudar essa pessoa. Então, é importante vocês conhecerem este problema chamado misofonia. Certo, pessoal? Então, se você chegou até aqui e não é inscrito, clica aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seu comentário. Deixa um joinha aqui para a gente e deixa seu comentário também. Vou ter o maior prazer de poder responder o maior número de pessoas. E se você conhece alguém, compartilha isso em grupo de WhatsApp, compartilha nas redes sociais, porque esse conteúdo pode ajudar muitas pessoas. Inclusive, acabar com o sofrimento de muitas pessoas. Certo, pessoal? Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.